Esse é mais um Torquinto Andar, estamos no bairro de Caraí para mostrar esse imóvel para vocês. A gente vai mostrar para vocês aqui uma coisa rara, uma casa em uma vila aqui em Caraí. Olha que legal. A gente tem aqui a entrada e olha o tamanho dessa sala, gente. A casa tem ventilador de teto, tem esse janelão aqui na entrada e agora vamos aos quartos. Esse aqui é o quarto 1, o quarto 1 tem ar-condicionado, ventilador de teto. A vista aqui é a vista para a vila, fica bem na Roberto Silveira, muito bem localizado no coração de Caraí. Agora a gente vai aqui para o quarto 2, esse aqui é o quarto 2, o quarto 2 tem ar-condicionado, ventilador de teto. A vista aqui para o quarto 2 é aqui para trás, para a área de serviço. Aquele outro quartinho, você está vendo lá atrás, faz parte aqui do imóvel. Então agora a gente vai passar aqui pela cozinha do imóvel. Então aqui é o banheiro. Banheiro social ele fica aqui. Bem aqui na... passou da sala, banheiro social. Banheiro social tem box, chuveiro elétrico. Tem pia com armário e espelho. Tem também vaso sanitário. E aqui, ó, janelão para circulação de ar. Agora a gente vai passar aqui pela cozinha. A cozinha tem armário, um armário aqui em cima, né? Da pia aí embaixo. Aqui a pia já tem até um filtro aqui, ó. Bacana, né? Vou postar um pouquinho mais da cozinha para vocês. Essa aqui é a cozinha do imóvel. E saindo aqui da cozinha, a gente vai para a área de serviço. Mas antes eu vou mostrar aqui o terceiro quarto da casa. Tem um quarto aqui, ó, separado, individual, né? Ele é separadinho do restante da casa, mas fica dentro do quintal. E aqui a gente tem mais um quarto, né? Esse quarto é uma suíte. Aqui o quarto, ele tem um banheirinho. Olha que legal, ele tem um banheiro. Então, você que está procurando uma casa com espaço para home office. Ótima opção, o quarto fica separado. Terminou de trabalhar, fecha a porta. Fica isolado do restante da casa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o quintalzinho aqui atrás. Olha que legal, o quintalzinho tem um espaço aqui para uma jardineira. Tem varal. Cantinho aqui para o gás de cozinha, né? Para guardar gás de cozinha. Aqui é o quintalzinho. E aqui, ó, fica a área de serviço. A área de serviço fica nesse cantinho aqui. Aqui também fica a bomba, né? Esse foi mais um Turquinto Andar. Se gostou do imóvel, é só clicar no link da descrição. É só clicar no link da descrição. É só clicar no link da descrição.